Sejam bem-vindos ao canal da Bobsyn P&D. Este canal é dedicado a divulgação científica envolvendo engenharia e microeletrônica. Olha a sua volta. Difícil não achar alguma luzinha ligada, não é? As telas LCD tomaram conta de nosso mundo. Dispositivos variados e inteligentes. Até mesmo seu forno de micro-ondas possui mais poder de processamento que um computador da década de 80. Como tudo isso funciona? O que é um circuito integrado e como eles são projetados e fabricados? Quais os limites para a microeletrônica atual? Processadores, overclock, energia fotovoltaica, LEDs, memória flash. São apenas alguns dos assuntos que podem e serão explorados dentro deste universo da microeletrônica. Nós, da Bobsyn P&D, lhe convidamos para explorar este mundo em nosso programa quinzenal. Música 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 Música